Bom dia, o meu nome é Francisco Antônio Arduin de Arruda, sou engenheiro agrônomo do escritório municipal Tascar e Mater Pelotas, e a nossa dica de hoje é sobre semeadura de milho, época de semeadura. O Ministério da Agricultura, através de uma portaria, criou o ZARC, que é zoneamento agrícola de risco climático. Isso nos orienta, essa portaria nos orienta a nos posicionar para que a gente possa plantar em todo o Brasil, ter uma época certa da semeadura do milho. Por quê? Porque ele nos evita aquelas épocas de muito frio ou de déficit hídrico da cultura. Então, isso é muito bom. Todos os anos a portaria é refeita, ela é revisada. Bom, somado a isso, o agricultor tem que ter na mão sempre o clima. Ele tem que estar sempre de olho no clima, cuidando. Tipo, vai ter laninha, como é que vai estar frio, para que ele possa se posicionar da melhor forma. Bom, o produtor tem preferência sobre as empresas de milho que ele quer plantar. Então, ele procura o consultor dele e vê qual é a melhor, pode procurar a nossa também, claro, qual é a melhor cultivar naquele momento que ele quer fazer a sua semeadura. Por exemplo, ele quer plantar fora do zoneamento, que é muito arriscado. Mas dá. Então, nós temos que ter alguns cuidados nisso aí. Na questão de vigor dessa semente, na profundidade da semeadura. Então, essas, como são muitas sementes de milho, o que nós temos que fazer? Procurar o consultor regional que vai nos orientar. Outra coisa extremamente importante é a regulagem da nossa semeadura. Por favor, antes de tudo, se tivermos que passar o dia regulando a nossa semeadura, vamos fazer. Para que a nossa lavoura tenha um belo estande com a profundidade certa e o adubo também certo na quantidade certa. Essa é a nossa dica de hoje. Um bom dia!